Bom, através da parceria com a Serasa Exponente, os Correios disponibilizam ao cidadão agora a possibilidade de fazer consultas nas agências dos Correios sobre o CPF e CNPJ de pessoas físicas e pessoas jurídicas. No caso, a consulta pode ser uma autoconsulta, a pessoa faz uma consulta sobre o seu próprio CPF, que custa o valor de R$10,00 na agência, e a pessoa também tem a possibilidade de fazer consultas de CPFs de terceiros ou CNPJs de empresas. No caso de CPFs de terceiros, a consulta custa R$16,90. E no caso de CNPJs de empresas, pessoas jurídicas, a consulta custa R$18,90. Essa parceria, Correios e Serasa Exponente, facilita a vida do cidadão, na medida em que, a partir de 31 de março, será possível realizar essas consultas nas 6.400 agências dos Correios em todo o país. E isso também fortalece a estratégia da empresa de Correios e Delegra se tornar um espaço multi-serviços, de transformar a sua rede de agências num espaço multi-serviço para o cidadão. Espero que a comunidade toda participe desse serviço maravilhoso do Correio que estamos prestando agora em todo o Brasil.